Chegou a sua hora em vez de levar para a sua garagem o seu Renault 0km E Renault 0km é na Nova Globo Renault do bairro Glória Que preparou uma semana recheada de ofertas incríveis, Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, semana fecha mês Antes de você comprar o seu carro, um semi novo, um zero, ou você frotista que tem CNPJ Me procure e lhe fazer uma oferta muito especial para você Venha até a loja, me procure, meu nome é Nízio, estou aqui para lhe atender da melhor maneira possível Estou te aguardando, semana fecha mês, é só aqui Renault 0km é na Nova Globo Renault do bairro Glória Olha só a primeira oferta Para esta semana tem o Renault Kwid lançamento a partir de R$ 29.990 A partir de R$ 29.990 Para esta semana tem o Renault Logan Advantage com rodas de liga leve Motor 1.0 tem câmera de ré por R$ 51.900 Isto mesmo, R$ 51.900 E para esta semana tem o novo Step Away completo, expressão 1.6 por R$ 59.990 R$ 59.990 Para fechar as ofertas da linha zero quilômetro, venha conhecer a nova Captur 1.6 câmbio CVT Vale a pena, você vai se surpreender Mas na nova Globo Renault do bairro Glória e além da linha zero quilômetro Tem também o setor dos seminovos E nos seminovos nós preparamos esta super oferta para você Renault Duster 1.6, este é 2016 Com apenas 20 mil quilômetros rodados Por R$ 56.990 Apenas R$ 56.990 Então quer trocar de carro, quer levar um Renault zero quilômetro Ou um seminovo de qualidade para a sua garagem Vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória Que tem as melhores ofertas Esperando por você Vem para cá 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 Vem para cá